Oi gente, meu nome é Valentina Shoes, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trouxe a Sofia, a Ivana, a Lívia e o Edu Para a gente fazer um quadro muito conhecido Bom, nós somos com capas, temos coisas nojentas na mesa Já se deduz, você não é o Sherlock Holmes O Takara Karas Masterchef Uou O jogo é assim, todo mundo tem papelzinho E cada um com seu papelzinho fez perguntas para os participantes da mesa Aí você vai perguntar e quem não quiser responder vai sortear um papelzinho E vai levar na cara um desses belos ingredientes aqui E é isso, vamos começar, mas antes Like e se inscreve aqui no meu canal, no canal da Sofia Da Ivana e do Edu, da Lívia não, porque ela não tem canal, mas Bom, eu acho que a Sofia deveria começar a ficar na ponta da mesa Vixi, senti uma pressão Tem que começar perguntando Tá tudo certo Tá, vamos lá, deixa eu ver Eu vou começar perguntando para a Valentina, tá? Ah, beleza, tô, tô Má, é verdade que você tá com um novo boy? E se vocês tiverem, eu quero um nome completo para mim e para todos que estão ali observando o vídeo Ah, mas linda, eu tô muito cagada Vixi, a senhora é destruidora mesmo, viu? Valentina, tá bom Ô, Lívia, Lívia, eu tô assim, lembra a nova... Nossa Eu adoro que também vai em mim Olha, no caso, eu não tô enxergando muito bem, mas eu acho que a gente vai ir para o próximo É noiva cadáver que chama? Vai, Ivana, sua vez Ah, vou perguntar para o Eduardo Ah, Edu, Edu, pega, pensa e passa Lívia, Valentina e Sofia Por uma questão de respeito, entendeu? Eu vou pegar a Sofia, pensar na Valentina e desculpa, Lívia, eu vou te passar, tá bom? Obrigada Eu acho que você fez um favor para mim Vamos lá, vamos começar com a Lívia, com a Lívia, porque ela não foi nada, ela não fez nada até agora, vamos lá Eu tava quietinha no meu canto Tem uma festa esse ano, uma festa muito incrível Ai, não Sobre-Esser 15 Uma festa incrível, não, bate palco Feça do ano Feça do ano Feça do ano Meu Sobre-Esser 15 Ah, claro Você ficou com alguém, barra alguém, nessa festa? Se sim, com quem e quantos? Eu não fiquei sabendo Vai, ou você tira, ou você responde Não, uma eu não sei o nome Uma eu não sabia o nome Eu não tenho raiva dele, não, ainda tô orando por ele Já começou bem, né, gente? Já começou, não sabia o nome, já tava ficando Olha a Lívia Outro, tem outro O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder Foi um tal de Rafael Oh, Rafaela Ah, mega feira Rafael o quê? Fagundes Ela ficou com o Fagundes? É, ela ficou com o Fagundes Não Ah, segura Só isso, minha filha, que eu tinha pra dizer Mãe, ele é o melhor amigo do meu irmão Ele é o melhor amigo do meu irmão Ele mora, mas eu fiquei com as generic Eu sei que você também já beijou ele Pai, uma loucura Quantas meninas esse menino beija Vai, Lívia Eu vou fazer pra sua fila Pra sua só Adoro esse jogo Com quem foi o pior beijo da sua vida? O pior beijo? Pera, deixa eu pensar Gente, eu acho que foi o que eu perdi o BVL Foi um negócio sem língua, meio com língua Era pra ter sido com língua, mas não foi Foi com um hino que chama Gustavo Tonice Ele é da minha escola, do meu ano Só que assim Nenhum de nós sabia beijar Então foi um negócio meio 3 segundos Entendeu? Só que tipo É, foi um pouco estranho, mas foi Coitada, é que faz muito tempo isso Faz tipo uns anos aí, uns vários anos Vários anos, vai Edu Eu? Valentim, é a dona desse canal Quem você ia pensar o que ia fazer? E a minha pergunta é Quando você tava no Masterchef Ah não, 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 não Quando você tava lá no Masterchef Você chegou assim a namorar alguém E quem é essa pessoa? Nossa Nossa Tinta azul Que era noiva cadáver vai virar um Smurf, né? Calma Não, 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 não Oh my God, I'm so big Oh my God, I'm so big Não, eu vou fazer pra Ivana Vai, a Ivana tá muito linda Eu também tô achando Você já beijou de língua? Não Eu juro pra vocês De língua não Eu juro, gente, ó Eu juro que eu nunca beijei de língua E aquele garoto que foi morar fora? Você me confundiu? Não pode mentir Não pode mentir, mano Ah não, é que a Sofia ama as historinhas, né? Ah, era só ser lindo? Não Era só botar... Por que você tá me juntando aqui de novo? Não pode mentir! Não pode mentir! Ai, vai, cadê? Tinta amarela! Eu, 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 eu... BOOM! Meu bem, você vai se arrepender! Não pode, NUCA! NÃO! Ah! Acho que essa... Ah! Ah! Tá com gosto muito doido! Ai, 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 tá... Smurfing Minions Vai, Sofia, porque eu quero vingança Vingança é minha febre! Tem algum Masterchef que você tem ciúmes e que você acha que talvez não merece a fama? Não, acho que não. Não tem ninguém aqui. Falar, não, gente, eu tenho um amor de inveja. Do Lourenço. Do Lourenço, que não veio aqui, gente. É que a fama tá muito, tá muito, tá muito na cabeça. Sua! Gente, qual o nome do seu maior crush, assim, desse meio? Tipo, team, atores, youtubers. Gente, eu tenho um crush. Acho que não é quem você tá pensando. É que eu tô vendo. Não, vai, não é esse, vai, não é esse o meu supremo. Você falou supremo, eu vou responder o supremo. Não, eu não falei supremo, eu vou responder o meu supremo. Então, é o Felipe Forte. Ah, lá vem, vai começar. Gente, ele é famoso, vocês conhecem ele. A pergunta dela foi... Ô, mentinho, ô, mentinho, ô, mentinho. Vamos escolher amigos do João Guilherme. Ninguém manda essa vieta, mentirinho, e tem que tomar? Tá bom, então tá. Ai, gente, eu pegaria o João Guilherme. Ah! Não. Não, não, não. Vamos tirar um pra Sossô. Que injusto. Vai, Safia, tira um, tira um. Eu respondi. Tira um. Eu vou tirar, então. Agora a gente vai tirar. Mas eu respondi. Ou você tira, ou cada um tira um pra você. Uhu! É o Timi Churi. 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 Nossa, que cheiro. Próximo. Ai, entrou no meu rosto. Eu tô ardendo muito. Tem alho, tem alho. Tem alho, tem alho. Não. Gente, eu achei muito injusto isso, cara. Eu respondi. Mentiu, mentiu, tomou. Vai. Não, é o Timi Churi. Vai, próximo. Mas eu não menti. Eduardo, você teve algum interesse em alguém do Masterchef? Não! Assim. Acabei de lembrar. É que talvez esqueci. Esqueci. Então, essa questão aí, no começo assim, no programa, teve um negócio assim meio valedor, entendeu? Mas aí depois passou. Legal. Lívia, você achou justo o empate na prova da comida chinesa? Se não, por quê? Valeu, tamo junto. Café velho! Eeeeeee! Quem você mais odeia do Masterchef hoje em dia? Não é um programa, mas hoje em dia? Mateus Burigo. Nossa, bem na cara. Pode falar, não pode? Fala aí, eu não quero tomar nada. Fala mesmo. Lili! Durante o Masterchef, tinha algum participante que você tinha tipo, ranço assim? Ou ódio? Ou vontade de dar um soco na cara? É... A Vivi. Ela falava tipo assim, entendeu? A gente tava conversando aqui tranquilo, e ela começava a falar assim, e não dava pra conversar com ela, porque senão ela ficava assim. E você ficava meio surdo, aí você queria sair, só que ela continuava assim. Sofia Bress. Oi Du, tudo bem com você? Tudo ótimo! O que que você prefere? As cenouritas com a Ivana, ou com as novas integrantes? Em relação a participante, a Ivana. Eu tenho um carinho muito maior pela Ivana, porque eu tenho uma relação muito mais íntima com a Ivana do que qualquer outra que tá lá. Então você tá falando que você não gosta das participantes? Não gosta! Não gosta! Não gosta! Não gosta! Mas em relação ao canal, eu prefiro gravar agora, porque eu falo sobre assuntos mais assim, sobre a minha idade, entendeu? Não foi o que eu perguntei. Quem for é que ela enrolaou! Não, mas na verdade atual, atual, atual! Irmão! Du, é o seguinte, é verdade que você é BVL? Prefiro não responder. Ah, que pênis! Não, não, não! Vômito do capi. Yes! Socorro! Cabelo, 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 cabelo! Algum Masterchef já te pediu em um namoro? Depende. Depende, depende da sua visão! Eu prefiro não responder. Pega aqui, pega no potinho da tia. Ai, farinha de milho. Ai, Deus é bom, Deus é bom, Deus está comigo. Respondam, porque senão vai vir um vômito do capeta. Sou eu. Sofia, qual era o chefe que você menos gostava no programa? Do Masterchef? Do Masterchef. O que eu menos gostava no programa era o Eric Jacquin, porque... Ele é maravilhoso! Eu achava ele era mais, sei lá... Eu acho que ele tinha um participante que ele preferia e era um negócio meio chato. Mas daí é a pergunta, gente, eu não gostava menos do Eric Jacquin. E a vida segue, segue pai. E a vida segue, é uma pena. A Helena é uma das suas melhores amigas, certo? Sim. Por que que ela não fez só 15? Ah, ela é uma das, sei lá, minhas 20 melhores amigas. Mas ela não é uma das minhas 20 melhores amigas. Que lixo! Que lixo! Você achou justo a vitória do Lorenzo Ravioli no programa? Quem você acha que deveria ter ganhado? Eu acho que o Lorenzo vai ser o único que realmente vai ser chefe. Mas... Eu acho que foi pro melhor que ele ganhou. Só que no tempo eu achava que a Lívia ia ganhar. Vai, próximo. Li, qual foi o seu melhor beijo e com quem foi? Fagundes. Falou que o Fagundes fez a mão! Eu falei que não é o melhor. Não, mas deixa o peixe lá, deixa ele escolher. Não, eu peguei. Molho de peru de natal! Ah, não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Quer brincar? Ai, que nois! 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 Ai, quem foi o seu melhor beijo? Não vou responder. Hum, você já teve um, né? É, você já teve, né? Pelo que escutei, não é tão experiente. Cola branca. Nossa! Desculpa, eu vou arruinar seu topetezinho, tá? Não! Eu! Edu! Com quem vocês vieram desde a sua vida? Vocês não valem nada! Valem nada! Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Calda de açúcar. É, cara. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Eu não queria estar na sua pele agora. Pra falar a verdade. Eu não queria estar no meu cabelo agora. Desculpa, desculpa, desculpa. Isso! Já tira a pomada. Estou sozinha? Oi. Com quanto você já ficou em uma noite? Eu não peguei. Mentiu! 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 Tô assistindo! Não. Não, sabe o que é isso? É comida de gato. Tem dia pros gatinhos. É a minha. Bons, gente! Esse foi o vídeo! Espero. Cala a boca! Bom, gente! Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já deixem um like, se inscrevam aqui no meu canal Eu não vou deixar ela ver Se inscrevam no canal Cenoritas, no canal da Ivana, no canal do Edu Ele ainda não tem canal, mas sigam ela no Insta Sigam-nos também no Insta E é isso, gente, um beijão Até o próximo vídeo, um beijão, vou sacar na cara e... Tchau! Tchau, gente! Tchau! Tchau!